E aí, beleza? Eu sou o Velberã e esse aqui não é um bom de garfo, mas a gente vai cozinhar aqui porque vamos jogar o Chef Life Simulador de Cozinha. Será que é bom, não é? Vamos ver depois do anúncio do nosso patrocinador manual. E da última vez que eu fiz anúncio da manual, veio uma ou outra pessoa aí nos comentários tirando sarro de mim, falando Pô, Velberã, tá velho mesmo fazendo propaganda da manual. Gente, não tem nada a ver isso. Tô com 41 anos hoje e fico muito feliz de abrir esse espaço aqui no canal para passar para vocês informação sobre saúde masculina. Porque tem muito homem que não se cuida nem da sua saúde, nem da sua autoestima e acaba aí não curtindo a vida direito. Principalmente aí depois que passa de uma certa idade e começa a ter quedas de cabelo e pensa, que que eu faço? Será que não tem solução pra isso? Claro que tem. Manual, empresa britânica de saúde masculina que já resgatou autoestima para mais de 100 mil pessoas e está disponível para vocês em tratamento 100% online com médicos especializados que vão indicar o melhor tratamento pra você. Você só entra no site deles, preenche um cadastro, vai falar como que estão suas condições e você vai receber os produtos na sua casa com todo o conforto e descrição que você merece. O tratamento serve tanto para quem está em estágio inicial de queda de cabelo, começou a cair um fiozinho aqui, outro ali, quando você penteia sai uns fiozinhos ali a mais no pente, e até casos mais avançados. Leva cerca de 4 meses para os resultados começarem a aparecer, mas a eficiência é comprovada. Tem vários depoimentos de clientes satisfeitos lá no Instagram da Manual. E o melhor de tudo é que esse tratamento da Manual sai muito barato. Imagina só se você tivesse que pagar consulta em médico, mais os remédios por fora. Aqui na Manual vem tudo muito prático, do jeitinho que você precisa, personalizado por um preço bem bacana. E fica melhor ainda com o cupom VELBERAN, que te dá 40% de desconto na primeira compra. E o frete é grátis, mas o cupom é só por tempo limitado. Então não perca tempo, que homem também tem que se cuidar. Link na descrição e bora pro vídeo. Deixa eu colocar o meu aventalzinho aqui, né? Que a gente vai cozinhar. Olha só o avatar bonito que eu fiz. Tá bonito ou não tá? Esse aqui é o VELBERLINDO. Vamos lá aqui já ensinando a gente a andar. Nossa! Anda depressa e com elegância. Gostei do rebolado aqui do VELBERLINDO. E aí, olá enfermeiro. O que ele tem aqui pra nós? Olha só você, o novo uniforme é a sua cara. Feio pra caramba, né? Obrigado por elogiar meu uniforme. Parece até que foi feito para você. Tá bom? Quanto à cozinha, eu já instalei todos os equipamentos. Está tudo funcionando. Isso significa que é hora de voltar a cozinhar. Só temos três dias até a inauguração. Ah, e eu deixei um presentinho pra te ajudar a voltar ativa. Espero que goste. Hum, tem presentinho também. Vamos lá, hein? Pior que às vezes a gente pensa em, sei lá, abrir um restaurante, alguma coisa assim, sabe? Mas será que a gente leva jeito pra isso? Eu acho que o simulador aqui vai dar um... Uma moralzinha pra gente, né? Porque olha, isso aqui parece que dá muito trabalho, viu? Livro de receitas. Todas as receitas aprendidas são exibidas aqui. Beleza. A gente vai selecionar carne com batata. Olha, isso daí é o prato que eu sei fazer, viu? Quer dizer, eu fazia antigamente. Vou falar isso daí. E aí a Lu vai falar pra eu fazer uma carne com batata pra ela. Eu sou muito ruim na cozinha, gente. Mas, né? Ih, rapaz, esse negócio aqui é complicado. E a gente tem que fazer a receita passo a passo aqui. Isso que carne com batata é coisa fácil. Se bem que eu tava imaginando que ia ser um cozidão e tal, né? Que nada. É um bife com uma batata frita. Eu sei fazer o cozidão, né? Você lembra dessa receita? Foi a primeira... Eu não lembro não, rapaz. Você tá louco? Eu não vou poder usar o livro depois? Eu só dei uma olhada por cima. Pensei que seria o prato perfeito para abrir a nossa nova cozinha. Eu abasteci as prateleiras com todos os ingredientes de que precisamos. Assim você poderá começar imediatamente. Tá bom? Pegar xalota. O que é uma xalota, gente? Minha nossa, o que é uma xalota? Tá, vamos pegar a xalota e a batata. O que é uma xalota? Ai, para, para. Dei abrir aqui na minha frente. Já tô ficando desesperado aqui, gente. Calma lá. Isso aqui é uma xalota? Não, isso aqui eu acho que vai ir nas batatas. Deixa eu ver. E tem batata. Tem batata. Ah, eu acho que eu vou precisar de cebola também, né? Tá bom. Agora a carne. Peça bonivina. Ah, será que é xalota? Isso aqui é uma xalota, gente? Isso aqui é cebola. Eles falaram que tava traduzida em português. Eu acho que é português de Portugal. Tem alguém de Portugal aí? Fala pra gente se isso aqui é uma xalota pra vocês. Pra gente, é cebola, tá? Eu não sei o que é isso. Vai que é outra coisa, né? Ih, 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 ih. Eu não tenho mais espaço. Cara, ele não consegue levar batata, xalota e... Ah, não, deu. E a carne. Mas também, olha o tamanhão do bife aqui, né? Aham. Vamos posicionar agora. F. Impossível. Ah, não. Aqui não tá indisponível. Onde que eu posso? Indisponível. Ai, minha nossa. Onde que vai? Aqui, indisponível. Onde que eu posso trabalhar? Eu vou trabalhar lá fora, pelo visto. É indisponível. Onde que eu vou colocar isso aqui? Pera aí. Tá tudo... Ah, aqui. Paba de corte. Peça bovina. Ok. Agora... Vamos... Não. Aqui, eu quero pegar isso aqui. Isso aqui. Tá bom. F pra começar a cortar. F pra carne, hein? F pra carne. Aí. Dois toquinhos pra baixo. Oh! Tá bom. Já fizemos um bife. E o resto? O resto da peça foi pro lixo, né? A gente pegou um bife e o resto da peça foi pro lixo. Tá bom. Aqui, então, era pra... Só tirar o bife, né? Ok. Agora, os ingredientes. Vamos ver aqui. Agora, bife com as xalotas e batata fritas. Agora, eu vou querer preparar batata, né? Eu acho. Então, vamos começar aqui. Eu tenho que descascar ela. F. Aham. Nossa, que bom, cara. Que... Cara... Que maravilha. A parte mais chata de fazer batata, o que é? Descascar a batata. A gente só aperta o F e a batata tá descascada. A batata tá descascada, gente. Que que é isso? Olha. Coloca pra baixo, pra baixo, pra baixo ali. Pegar as fritas. Tá pronto. E agora a xalota? Agora a xalota. Não vamos nem chorar. Quer ver? Vai ter show ou não vai? Vamos cortar a xalota. Xalota picada. É, a xalota é cebola mesmo, caramba. Parece cebola roxa, né? Olha lá. Vamos lá. Cortamos a xalota. Nem choramos. Vamos... Vamos trava-língua isso aqui. Cortamos a xalota sem chorar. Cortamos a xalota sem chorar. Cortamos a xalota sem chorar. Vamos trava-língua. Tá bom. Vou precisar aqui dos utensílios. Pegar a frigideira. Ok. Vamos pro fogão. Ok. Posicionar tudo. Deixa eu ver... É, eu coloco isso daqui e já vai tudo? Bom, primeiro... Ah, eu tenho que apertar o F pra começar. Eu ia colocar a... A xalota primeiro ali pra dar uma refogada nela e depois colocar o bife, né? Avisou aqui que eu tenho que tomar cuidado pra não passar do ponto, né? Eu posso diminuir ou aumentar ali a... Intensidade do fogo nas setinhas. Não dá pra virar esse negócio não. Eu quero virar. Eu tenho esse toque aí. Quando eu vou cozinhar alguma coisa, eu fico virando toda hora. E aí? Qual que é o ponto? Eu quero virar pra, sei lá, o outro lado, pô. Pelo visto, é pra esperar o nível 1 ali. Então, deu o nível 1 e... Foi! Foi! Desliga! Desliga! Ah! F! Tá resfriando. Aí ligou de novo. Ah, tá. Agora apareceu a opção virar aí. Agora pro outro lado. Você pode conferir o ponto de cozimento do lado... É, de cada lado aqui. Aqui é onde? Tá bom. Vamos para virar no 4. Ai, minha nossa. Aqui. E aí? Ah, eu acho que passou um pouco a carne, hein? Acho que passou. Ela vai ficar bem passada. Ah, mas é um bifão dessa altura aí, rapaz. Assim, né? Num ponto pra mal ali, ó. Hum! Aqueles sanguinhos correndo no meio, assim, ó. Hum! Aí desliga. Esfriou. E agora? Acho que eu vou ter que esperar esfriar, né? Aí o outro lado eu já fiz no fogo baixo. Como é que... Ué! Fez barulho de queimado aqui, hein? Olha só! Ela tá pipocando ali, porque a panela tá quente. Eu quero sair. Isso! Eu me bati um pouco pra sair. Eu acho que passou um pouco... O tempo. Tá. Onde que eu largo esse negócio aqui agora? Disponível. Aqui, tá. Colocar aqui. Beleza. Agora vamos pra batata... Oh, eu acho que o certo seria empratar, né? Vamos usar aqui. Tirar esse negócio da panela. Posicionar as batatas fritas. Batata crua! Eu pulei um passo aqui, tá? Era pra colocar... Fazer a batata frita primeiro. Ah, tá. Aqui tá a fritadeira da batata. Ah, beleza. Eu tava achando que... Eu pulei a etapa da batata. Eu tava achando que ia ter que entregar a batata crua lá, né? Vai que o cara goste. Lembra um pouco o Cookin Mama, né? Do DS. Quem que jogou o Cookin Mama? Eu joguei um pouco no DS. Era divertidinho o jogo, viu? Agora vai. Só que o gráfico dele é bem bacaninha. Pra um simulador. O jogo é bem feitinho. Melhor de tudo. Ele não é em primeira pessoa. Não sei porquê. Tudo quanto é simulador de coisa da vida aí, eles fazem em primeira pessoa. Seguem em terceira pessoa. Pelo menos isso. Tá em andamento aí. Vamos lá. Vai sair a batatinha. A batatinha pode passar um pouquinho do ponto, né? Isso. Fica bem dourado aí. Pra não ficar aquela... Aquela batata com gosto de crua. Não gosto. Sabe o que você morde assim? A batata tá cozida, mas ele fica com um fundinho de crua. Tá bom. Tá pronto. Agora é empratar aqui. Ok. Tá ali. Agora começar... Em andamento. Olha só. Agora é o toque de classe ali, ó. Ó. Cadê o meme do... Se eu jogar o salzinho assim, ó. Ah, moleque. Tá aí. Empratamento de indisponível. Hã? Avaliação dos pratos. Ih, rapaz. Agora vai um gordinho folgado, canal Bom de Garfo lá, ficar reclamando do prato. Quer ver? Hum, o bife tá muito passado. Podia ser mal passado. Podia tá um pouquinho mais pra baixo. A batata tá bem crua. Vamos ver aí. Seja cada passo da receita à risca para obter a melhor nota possível. Por exemplo, virar carne para cozinhá-la dos dois lados. Pode melhorar sua nota. Uhum. Então, é isso aí, né? A gente tem que ir fazendo os pratos bem feitos para ganhar nota. É, foi isso daí mesmo? Ganhei uma... Três estrelas? Ganhei três estrelas no pratinho? Bancada de empratamento. Usar... Tá, tá pronto, na verdade, né? Tocou o prato no bolso ali. Vamos levar pro carinha. Pro Cassim. Aí é Cassim! Parece que você já está pegando o jeito da cozinha de novo. Mas eu acho que falta alguma coisa nessa receita. Fiz umas anotações no livro de receitas. Dê uma olhada. Vamos lá no livro de receita. Manja aqueles chefes que vão lá. Falam, ó, faz tal parada lá. Você vai, faz do jeitinho que ele falou. Depois que você entrega ali... Hum, na verdade, queria que você fizesse outra coisa. Faz assim. É o Cassim, velho. Vamos lá na orelha do Cassim. Pera lá. É, foi atualizado aqui. Dicas de preparo. Tá bom. Fase de cozimento. Adicionar temperos corretos. Tá, realizar ação de chef. Tempo de virar carne. É, seria melhor temperar carne antes de fritar, né? Colocar uma pimentinha, um salzinho. Aqui os temperos, né? Detalhe do preparo. Ele tá pedindo dois temperos aqui. Não diz. Uma deve ser pimenta do reino, esse preto aqui. O outro não sei direito o que é. Lembrar de virar o alimento. O outro não sei direito o que é. Tempero perfeito. Ih, rapaz. Ih, agora complicou, hein? Agora complicou. Como é que é o tempero perfeito? O tom perro. Vamos ter que achar o tom perro perfeito aí. Tá, vamos ter que... Terminar o prato agora. É pra pegar a frigideira suja. Vamos levar ali na pia. Dar uma lavada e colocar de novo no fogão. Caramba, não tem assistente aqui. A gente tem que fazer tudo mesmo, hein? Coloca de volta no fogão. Ok. F pra frigideira. Ah, moleque. Vamos ter que fazer o prato de novo. E aquele outro que tá no meu bolso ali vai ficar no meu bolso, né? Eu tô carregando o prato no meu bolso ali. Tá, pegar aqui. Batata, chalota, os temperos. Cadê? Não falou pra pegar o tempero agora, né? Na verdade. Só falou pra pegar a carne. Ó, tem que pegar outro bloco. Vamos lá. Outro bloco de carne. Nossa, a carne deve estar muito barata aí, hein? Ah, um aqui pra temperar. Como é que é? Usar sal. Ok. Agora, pimenta do reino. Instinto de chefe. Após temperar o prato, você pode usar seu instinto de chefe para encontrar o equilíbrio perfeito de sabores. Siga as instruções para preparar o prato corretamente. Se estiver faltando apenas um pouco de tempero, adicione uma pintada, uma única pintada na dose. Adicionar tempero ao prato não pode ser retirado. É, isso daí é uma lição boa pra aprender, viu? É, aquele negócio. Bota sal demais no bife, daí vai lavar o bife. Pra tirar o sal. Eu afonso que você já ouviu com uma história dessa daí, né? Pessoa lavando o bife pra tirar o sal que colocou demais. Tá bom, vamos tentar encontrar o equilíbrio e um tempero aí. Pimenta do reino. Acho que tá bom, pô. Pelo amor. Vamos tirar. Acho que deu tudo errado aqui, viu? Não consegui virar, não consegui desligar, não consegui tirar do fogo. Ô caramba! Vai, na próxima a gente consegue. Mais um cliente que vai comer bife torrado aí. É, realmente... Eu queria tirar antes o prato, por isso que eu fiz desse jeito. Mas eu tenho que esperar todo o medidor ali. Parece que... Nesse restaurante eles só servem sola de sapato. Eita, o que aconteceu aqui? Você esqueceu de... Como se prepara esse prato? Não se preocupe, é só tentar de novo. Primeiro certifico de adicionar essa rachaota no momento certo. Ô caramba, fiz tudo errado. Vamos lá, de novo. Aí, aqui acabou, mas... Deixa eu ver se... É, na verdade, ele tem que... É, exatamente. Tem que esperar acabar ali, que senão eu não saio daqui. Ok. Tudo preciso, tá bom. Vamos lá, fritar agora as batatas de novo. Ligar aqui. Deixa eu ver... As fritadeiras não estavam... É. Apesar de eu ter acabado de usar as fritadeiras, as fritadeiras estão frias ainda, né? Como é que você gosta do ponto da batata aí? Pra mim, eu gosto da batata com... Que ela não tem aquele sabor de crua em nenhum ponto. Pra mim, tá ótimo. Começa assim. Aí, o legal é... É macio por dentro, crocante por fora. Isso daí é a batata frita perfeita. Aí, ó. Pode tirar a batata. Pode tirar a batata. Eu apertei pra tirar a batata. Ele não tirou a batata. Deixa eu desligar a fritadeira. Não, não, não. Queimou a batata, tio. Tira a batata, pô. Tira a batata. Por favor. É. Tinha que sair aqui e tirar a batata. Tá bom. Aham. Então, aqui. A batata frita. O bife. Agora vamos empratar. Agora, ó. Hora do toque de chefe. Ó. Tchuchu. Nossa, o tanto de cebola em cima da... Carne. Agora foi. A comida que você prepara vai aparecer. Tá bom. Eu posso personalizar. Refazer o empratamento. Posso fazer o empratamento. Vamos ver como é que funciona isso. Ah, editor de empratamento. Que legal, velho. Editor de empratamento. O empratamento é feito em uma sequência de passos. Para confirmar um passo, use a ação passo seguinte. E vá para a etapa seguinte. Tá bom. Vamos ver se a gente consegue fazer um empratamento decente aqui, então. E esse negócio do empratamento, gente, é uma loucura. Porque se o prato parece bonito, automaticamente as pessoas acham que ele vai estar gostoso. Eu tenho experiência disso daí por causa do nosso canal Bondgarth, porque a gente faz degustação, né? Eu vou com a minha mulher aí. É ela que faz os vídeos, na verdade. Só apresento. E a gente vai nos lugares fazer vídeos de comida, restaurante e tal. Às vezes a gente recebe um prato que é lindo, maravilhoso e a comida tá uma porcaria. A gente fala, gente, a comida tá ruim. Ninguém acredita. Nos comentários tá só lá. O verão só reclama. Essa comida tá uma delícia. Porque o pessoal tá vendo a comida tá bonita, mas o sabor não tá bom. Eu que tô comendo, eu sei que não tá bom. Caramba. Dois oinho. Bem bonito. Tá meio torto isso aqui. Eu posso colocar dois? Eu acho que eu posso colocar dois, né? Então tá. Passa o seguinte. Aqui o bife. Virou. Nossa, vai ficar uma beleza. Vai aparecer um sorrisinho. Calma aí. Aê. Aqui. Girou, girou. Aê. Tá bonito. Agora passa o seguinte. Oxe. Não posso colocar... Como é que é? Ah, tá. Tem que colocar aqui as batatas agora. Calma lá. Uma, duas, três, quatro. Tá uma beleza. Que horror, gente. O que eu tô fazendo aqui? Pera aí. Tem que colocar a cebola também, né? Aqui vai um pouquinho de cebola em cima da carne. E aí? Aqui. 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 Nossa, gente. O que eu fiz? Pera lá. Agora os molhos. Aqui vai um ploche. Aqui o outro ploche. Tem mais um molho, né? Cadê? Só tem um molho? Só tem um molho? Não me queram dois? Ah, olha só que legal. Posso desenhar o molho aqui no prato, né? Em vez de colocar no potinho. Posso fazer aqueles ploches. O pessoal gosta de fazer assim. Puxa! Passa um pincelzinho assim. Puxa! Aí fica uma coisa mais chique, né? Tá bom, gente. Tá bonito. Tá bom. O que é isso aqui? Isso aqui é uns rabisco, né? Os rabisco lá. Não, eu quero... Esse aqui é o outro molho, será? Não. Eu botei um potinho à toa, né? Que eu achei que ia dar pra colocar os potinhos. Pera lá. É, as ervinhas aqui. É, as ervinhas eu gosto de colocar em cima mesmo. Cara, eu não imaginei que fosse tão difícil fazer um empratamento assim. Que horror! Pera aí. Eu quero... Ah, se eu voltar, eu vou cancelar as outras coisas que eu fiz. Pera aí. Então tá, um cheirinho aqui. E... Dá pra colocar um risco aqui no prato. Isso aqui são os enfeites, né? Deve ser. Os detalhezinhos são... Vou colocar isso aqui em cima do potinho que eu levei a mais. Não, errei. Pera aí. Ah, ah. Ah, acho que eu não consigo colocar no potinho. Eu já ia ter colocado outro ketchup lá. Isso! Esconde tudo! Cara, gente! Isso aqui é muito mais difícil do que parece. Que horror! Esquece... Ó, lembra o que eu falei no começo? Esquece, esquece. Que eu vou fazer restaurante. Salvar empratamento. Agora vocês sabem. Ó, meu medo, assim, devia abrir um restaurante, né? Você faz vídeo de comida e tal e dá uma boa. Abrir restaurante. Não, gente! Não! Vai usar esse pratoamento. Vai! Só vai! Fique à vontade pra tirar uma foto. Eu vou tirar foto e vou postar no Instagram. Ah, não. Pera aí. Então tá aí. É... Um pote com... Ketchup? Barbecue? Que que é isso? O outro tá vazio? Que eu não consegui colocar molho ali. Tem o risco de mostarda. O bife tá bonito. Umas batatas jogadas em cima. A ceboa aqui parece que tá crua. Um alecrim, uma folha de espinafre, sei lá. E uma pendurada ali pra dar o charme. Tá bom. Tá bom. Só vai usar esse pratoamento. Finalizado. Então vamos lá levar pro chato. Alguém quer falar comigo. Vamos conversar com ele lá. Terminou o prato. O cheiro está incrível. Você com certeza não perdeu o talento para cozinhar. O que acha? Ficou satisfatório com o seu gosto? Ou prefere continuar praticando essa receita? Tá, tá, tá. Estamos bem. Estamos bem. E aí, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É, ótimo. Tem que admitir. É fantástico te ver trabalhando na cozinha de novo. Ainda bem que eles não avaliam o meu empratamento. Eles conseguem ver ali, né? Se eu usei os ingredientes certos, o tempo de cozimento certo, o virei no tempo certo, os temperos certos. O empratamento eles não avaliam. A princípio, não, né? Mas está ficando tarde. Temos que voltar para casa. Temos um grande dia amanhã. E é isso aí. Terminamos o primeiro dia. A cozinha, o salão aí, todo desarrumado. O que vai rolar aí? Pum, 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 pum. E agora, no dia seguinte, mas vai ficar para a próxima, né? Se vocês quiserem mais, claro. Se vocês quiserem mais vídeos aí das minhas aventuras gastronômicas, comente aí, dá bastante joinha, beleza? Se tiver algum feedback bacana, a gente traz mais. Tá bom, mãe? Só se tiver feedback bacana mesmo. Enquanto isso, vocês colocam aí. Que nota vocês dão para o meu prato? De um a cinco garfinhos. Manda aí a sua nota. Clica no gostei. Compartilhe o vídeo com os seus amigos. E se essa é a primeira vez que está por aqui, inscreva-se para acompanhar os lançamentos. Eu vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Falou! Tchau! Tchau! Tchau!